Hoje a gente vai falar aqui sobre uma coisa muito séria que já vem acontecendo aí já tem um tempo, beleza? Vamos que vamos. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre uma situação que eu já tinha denunciado aí outras duas vezes e que tá voltando a acontecer, beleza? Estão usando aí novamente a imagem da franquia Ghost Recon pra tentar fisgar jogadores aí, os jogadores mais desavisados aí na internet, né? Então fique esperto aí porque eu vou falar absolutamente tudo aqui sobre isso, mas antes não esquece, curte, compartilha esse vídeo pra que ninguém caia mais nessas armadilhas aí e se inscreve aqui no canal, né? Se você curte a franquia Ghost Recon de uma forma geral, então você está no local exato, beleza? E aqui você encontra os melhores conteúdos sobre a franquia Ghost Recon, beleza? Vamos que vamos então. Então senhores, não é de hoje que a gente vê aí uma verdadeira legião de aproveitadores tentando se dar bem no mercado de jogos, né? É relativamente comum isso. Eu tô me referindo aqui especificamente a alguns games pra celular que tentam atrair aí os usuários com propagandas enganosas, né? E aí a gente tem aqui duas situações, beleza? Existem games de desenvolvedores pequenos que os caras por não ter grana pra poder pagar, fazer uma campanha de divulgação decente, né? Eles acabam usando imagens de outros jogos de sucesso pra poder chamar a atenção dos usuários e fazer com que o pessoal baixe ali os apps deles, né? Nem que seja por curiosidade mesmo, nem que depois desinstale e tal, mas só pelo fato de baixar, os caras já ganham projeção nas lojas de aplicativos. Eu mesmo já vi vários jogos de celular aí usando imagem do The Division, do Dying Light, do Far Cry, enfim. Por aí vai, eu não sei se vocês já viram também, isso acontece com uma certa frequência, inclusive, ultimamente menos, na verdade, né? Até porque as desenvolvedoras estão marcando mais em cima. Só que aí tem um outro tipo de desenvolvedor que também usa esse tipo de estratégia, mas que é muito mais perigoso, porque o cara não quer só que você vá lá e baixe os apps deles. Eles querem ter acesso aos aparelhos, né? E aí eles podem, inclusive, roubar dados, monitorar atividades, enfim. Como eu disse, é muito perigoso, por isso é muito importante que vocês fiquem espertos nisso aqui. Em julho de 2019, eu mandei pra Ubisoft uma denúncia de um jogo de celular, né? Chamado Zombie Strike Dead Barrelance. Esse game, aparentemente, era só mais um game genérico de zumbi pra celular, nada demais até aí. Só que uma coisa nele me chamou a atenção, né? Ele usava essa imagem aqui pra poder divulgar o game. Pra quem não percebeu, essa imagem é a imagem do Nômade, né? Logicamente, em Ghost Recon Wildlands. Só que não para por aí, beleza? Em março de 2020, eu recebi de um inscrito aqui do canal um novo print de um novo jogo pra celular usando imagens de Ghost Recon Wildlands. Dessa vez, era o game Combat Blast Crew. E ele tava usando essa imagem aqui, que é um conhecido wallpaper de Ghost Recon Wildlands. Vocês estão entendendo como é que funciona o negócio? Hoje em dia, se vocês tentarem procurar esses jogos pra poder baixar, vocês não vão encontrar eles nas lojas porque, felizmente, eles foram removidos. Tanto da Play Store como da Apple Store. Aí eu não sei se, por causa da própria Ubisoft, se ela tomou as providências e retirou. Eu fiz a minha parte, né? Eu denunciei. Imagino que eles tenham feito algo a respeito. Mas, claramente, eram aplicativos mal intencionados. Inclusive, podem ter feito várias vítimas aí pelo mundo afora. Mas, tem um outro game e esse ainda tá disponível pra baixar, que é o Critical Action, TPS Global Offensive. Nos últimos dias, eu recebi dois vídeos sobre esse jogo com propagandas aí, no mínimo, suspeitas, né? A primeira foi essa aqui, que mostra um FPS qualquer aí de fundo. Lembrando que essa gameplay aqui não é do jogo, beleza, pessoal? Não é do jogo real. É uma propaganda que eles fazem, colocam outro jogo muito bom ao fundo, né? Dando a impressão de que o jogo é esse. Mas, é só pra poder fisgar mesmo o cara. Pra poder fazer o cara clicar. E aí, quando o cara clica, vai cair lá na página do jogo deles, pra poder baixar, né? E o segundo vídeo, que é o mais engraçado, inclusive, é esse aqui. Que os caras tiveram a cara de pau de usar uma gameplay do Ghost Recon Breakpoint. Pra poder atrair a atenção aí do pessoal pra baixar o jogo deles, né? Lógico que esse vídeo eu já tô enviando pra Ubisoft, pra que eles possam também tomar as devidas providências. De repente, até tirar do ar o jogo, se for o caso. O jogo de verdade é esse aqui. Bem ruimzinho, aliás, né? Aliás, acho que vocês já imaginavam isso, né? Eu fui dar uma olhada aqui na página deles, pra ver se eles também tinham usado imagens de outros jogos e tal. Mas, aparentemente, dessa vez, eles ao menos tiveram aí o cuidado de não usar imagens. Mas, mesmo assim, continuam divulgando vários vídeos fakes aí com gameplays do Breakpoint, inclusive, pra poder promover o jogo deles. Quem acompanha as lives aqui do canal já deve ter percebido que muita gente chega aqui perguntando, né? Se existe algum jogo no estilo de Ghost Recon pra celular. A gente sabe que montar um PC Game hoje em dia é caríssimo. Os consoles são uma alternativa um pouco mais barata, mas, ainda assim, são muito caros também, principalmente aqui no Brasil. Então, a quantidade de jogadores que jogam pelos celulares é enorme. Aí você imagina o que acontece quando essa grande massa de pessoas aí que jogam pelos celulares encontram um jogo desses, né? Com essas imagens de Ghost Recon, com essas gameplays e tal. O cara vai correr pra baixar, lógico, né? O cara vai achar que realmente é aquele jogo e ele vai correr lá pra baixar, sem sombra de dúvidas. E é exatamente aí que começam os problemas. Porque você baixando esses jogos maliciosos aí, você pode acabar concedendo permissões pra que o aplicativo use vários recursos do teu celular. Acho que eu nem preciso dizer aqui pra vocês o quanto que isso é perigoso. Dependendo das permissões concedidas aí, você pode estar dando carta branca pra que os caras, eles possam acessar o teu aparelho, de todas as formas, né? E aí eles podem, inclusive, roubar informações, transferir arquivos. Enfim, vocês sabem como é que funciona, né? Esse tipo de coisa acontece diariamente aí pelo mundo. Então, assim, só deixando claro aqui. Eu não tô dizendo que se você baixar esses jogos aqui, você vai ter seu celular diretamente invadido por hackers e tal. Eu não posso afirmar isso com certeza. Mas, convenhamos que se os caras estão roubando imagens e vídeos de terceiros pra poder divulgar o trabalho deles, eu acho que esses caras não são lá muito dignos de confiança, né? Então, tomem muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu quero saber a opinião de vocês aqui, beleza? Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham desse tipo de prática. Se vocês já chegaram a baixar esse game, né? Ou se já notaram aí jogos como esse, que usam imagens aí de outros jogos pra poder se promover. Enfim, comentem aí embaixo, beleza? Siga-me aí nas redes sociais pra ter mais informações sobre Ghost Recon. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no canal, caso sejam novos, evidentemente. A gameplay que você viu ao fundo é desse vídeo aqui. Não esquece de dar uma olhada, porque a gente joga aqui sempre de forma tática, sem HUD, no extremo, com o que tem de mais difícil nos jogos, beleza? Tentando trazer sempre esse lado mais realista dos games aqui pras nossas gameplays, beleza? Vou deixar no card aqui em cima pra você assistir, caso não tenha visto ainda. Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, tornem-se membros, ok? Aí realmente você vai estar ajudando bastante com o nosso trabalho. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.